Calma aí, irmão. Não tá vendo que eu tô... É. O ataque básico é o E? Really? Não, aí eles... Aí, essa é a novidade. Ataque no E? O ataque básico tá sendo o E, por enquanto. Calma, X, tá muito nervoso. Calma, vocês estão nervosos. Pô, deixa eu ver como é que tá esse FPS aí. Tá no épico, hein? Nossa, 40 de FPS. Tá bom não, molecada. Não tanquei o épico, tá? Já vou falar não-tancos. Aí a culpa é de quem? Do jogo ou do computador? A culpa é do meu dinheiro, né? Obviamente, né? Vamos pro Height pra ver o que acontece. Volta pra realidade, né? Volta pra realidade. É, volta pra realidade. Pô, mas adiantou muita coisa não, tá? Com 60 FPS aqui já tá maravilhoso, já, cara. Já tá gostosinho. Tem uma flechinha dando curva ali. Mas é claro que vai dar curva. Esse jogo é tab target, caralho. Você tá achando o quê? Nossa, ainda tá ruim ainda. Deixa eu ver como é que fica o médio, cara. Ainda tá caindo ainda. Tá vendo? Tá pegado, tá pegado. Vou ter que ir no recomendado mesmo. Não vai ter jeito. 4. Caramba. Você tem que chegar até nele. Bom, então é isso, gente. Então é isso. Fim do gameplay. Legal. Shift, dash. Olha, já virei o animal. Meu modo animal. Qual que é o seu bicho? Tem que matar os bichos. Por enquanto é o lobo. E aí, se você quiser outro bicho, como é que vai ser isso? O que é que você acha? Você conquista no jogo através de mecânicas e desafios. Ele aguenta. Eu vou que ele aguenta. Toma. Você tá dentro de uma casa, gente. Holdas. Tem que botar esse co... 60 no... Ai, 80... Exi, estourei. Ai, o Epic aí com 81. Tá bom, tá bom. Eu vou aguentar mais. Para, meu irmão. Brau, joga o shift e ele já... Já vira lá o tigrizão bolado, mano. Pô, ficou maneiro, velho. Isso aqui, cara. Não, ficou da hora. Ficou da hora. Essa transição com animais ficou... Ficou vericu, velho. Você falou que é um lobo? Ah, um tigre. Sei lá. Eita lá, as baleias voantes. Cê doido. Não, não há como não dizer que o jogo tá bonito. Tá bonito, velho. Tá bonito. Ah, mas no Epic não tá dando, não. Epic não tancou, não, moleque. Tancou, não. Tancou, não. Não, o jogo tá impressionantemente bonito, velho. A parada tá bonita, tá ligado? Ô, meu irmão, cê é doido. Caraca, isso aqui ficou da hora, molecada. Ô, ficou da hora, ficou da hora, ficou da hora. As transformações ficaram muito da hora, velho. Rapaz, olha. Certo. O poder do protagonismo. Mano, esse ursinho de pelúcia evadouro, velho. Que bom é essa? Maniando na estrada, minha arma é uma carreta. Retrando sempre agora, vou prazo na tua mão. Uuuuuh. Nossa, esse mascote já tá me irritando já, velho. E o amigo, esse parceiro já tá me irritando, mano. Já tô com vontade de dar uma espadada nesse bichinho já. Ficou da hora, isso ficou bem da hora, mano. Caraca, esse bichinho, mano, é porra. Chato pra caralho. Cara, as trans... Mano, as transições estão muito da hora, mano. Isso aqui ficou muito bom. É porque é um load. Isso aqui, na verdade, foi uma forma bonita deles fazerem o load do jogo. Mas, cara, ficou muito bom, mano. Esses loads ficou muito da hora. Mas, joguinho, tá interessante isso. Queria te falar não, tá? Primeira sensação, assim... Sabe quando a primeira impressão é boa? A primeira impressão foi boa, mano. Primeira impressão do jogo, eu vou dizer pra vocês. Você nem falou o tamanho do jogo. É muito bom. 45 gigas. Só? Humilde, pra caralho. Humilde, pra caralho. E esse bichinho atrás de ti ali é o quê? É fada? É a porra do mascote chato, pra caralho. Igual o Espírito Negro. Não, eu achei fofo. Mano, eu achei fofo. Eles terem tirado o automático, velho. Eu acho que foi, assim, uma decisão tão sábia, mano. Mas, tão sábia, velho. Porque agora tá tendo que jogar, entendeu? Assim, eu tô me sentindo de verdade, assim, jogando o Guild Wars 2, em termos de combate. Só que com gráficos diferentes, tá ligado? Eu acho que gráficos, né, muito mais bonitos, diga-se de passagem. E, cara, o Guild Wars 2 é um combate daorinha, entendeu? Pô, o jogo não fica em 60 FPS toda hora, não, velho. Mesmo no médio. Mas que porra é essa, brother? Jesus. Atimização tá pedindo um abraço aí mesmo. Você é doido. É que você tá acostumado a jogar jogo solo, né, Jesus? Um otário X, né, velho? Bom, velho. Mais uma opção no mercado. Sim, cara. Tá interessante pra caralho. O joguinho tá muito interessante, mano. É confirmado já que vai ter servidor no SEA? Sim. Ah, quer dizer, vai vir Amazon. Não foi confirmado, né? A Amazon vai tá aí, né? Tem uma chance grande de ter servidor aqui. Sim. Então, pinguezinho. Esse bichinho aí, esse flu-flu que tá voando aí, ele pega o loot pra você, faz algo? O que que ele faz? Cara, ele enche o saco até agora, basicamente. Não, não é encher o saco, porque ele é um amigo. Até agora, ele só tá enchendo a porra do saco, mas beleza. Cara, isso aqui... Mano, X, isso aqui no começo do jogo, cara, é... É um acerto tão grande dos caras, velho. Sabe qual é? Mano, tu aperta o shift, tu vira o caralho de um leopardo, meu irmão. Tu pula, aperta o espaço, tu vira uma águia, sai voando, foda-se. Pô, meu irmão, é isso aí, cara. Eu não preciso ficar 10 horas andando igual um corno, tá ligado? Pra pegar um pangaré do caralho que anda igual uma lesma morta. Pô, meu irmão, isso aqui tá bom demais, mas isso aqui é um acerto, cara, ó. Um acerto maravilhoso, velho, maravilhoso, mano. Tu já começa com isso, velho. Não tem quest, não tem porra nenhuma. É, tu já tá assim, mano. Não, isso aqui é um acerto muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Ó, e esse maluco aqui, leopardo aqui, Giz, ó lá, 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 tá com um leopardo diferente já, ó lá. Ih, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, tu? É isso que... Por que que tu é pintadinha? Ah, também quero isso aí. Será que não é buff? Sei lá, mané. Já tá, já caixando já, filha das putas. Maniaco na estrada, minha arma é uma carreta, entrando assim por hora, vou pra fazer a tua mão. Cheguei na água, X, é agora. É agora. Cheguei na água, é agora, molecada. Ó lá. Ah, X, olha isso, cara. Porra, que bagulho fica, meu irmão. Foda-se, muito foda, meu irmão, muito foda. Foda-se. Caralho, tu virou a lontrinha? Viu a lontrinha, irmão. Muito bom, mané, porra. Ô, e o que... E o bichinho que tá voando, ele tá andando na água? Sei lá essa merda, esse bicho, mano. Não. Tá nadando essa porra aí. É, ele saiu da água, já sai andando, X, olha lá. Porra, meu irmão, ó. Queria falar não, velho. Ó, isso aqui, mano, ó. Logo no começo do jogo, sem quest, sem nada, já começa. Mobilidade top na água, no ar, no chão. Porra, meu irmão. Estouro. Estouro, estouro, estouro. Eita, porra. Ih, elogiei demais. Eita, comecei a elogiar demais. Não vou elogiar mais, não. Tá todo mundo maluco com esse jogo. Não, o jogo tá bom, cara. O jogo tá bom, mano. É isso, assim. É aquela parada, mano. A primeira impressão do jogo, ela te motiva a ir pra frente, cara. É a primeira impressão do jogo até agora. Velho, muito positiva, mano. Muito positiva mesmo. E é o que importa, né, velho? Que é pro novato, velho. Porra, mano. Você entrar no jogo e falar, opa. O novato é conquistado assim, né? Sim, mano. Agora é o teleporte. Vamos, vem. Free move. Não, sabe o que... Mano. Ai, velho. Não mora. Velho, isso aqui, na verdade, mano. Isso aqui é um experimento social, velho. O seu amigo. Sabe aquele seu amigo lá? Aham. Deve estar muito envergonhado. Eu espero que ele seja depois de ver um teleporte desse aí. Ah, padrão. Só ficou mais bonito do que estamos acostumados, tá ligado? Mas, pô, mano. É isso aí, né? Mais bonito? Não. Pô, tá bonitão. O que você usaria? O que você usaria? Eu não aguentava. Isso aí é o teleporte. O que fizeram no jogo lá que a gente joga lá, que eu não vou nem falar mais nome, porque eu tô... Isso ali, velho. Isso aqui é um teleporte. Você acha que vai ser um joguinho que vai desbancar New World? Cara, ele não vai desbancar ninguém, mano. Ele vai criar a própria comunidade dele. E é isso. Vai estar na porta aí. Ah, Magnus. Como você é inútil. Não. A gente ainda tava caindo no bueiro, pô. Na verdade, a gente tava se movendo pro bueiro ainda, né? Nem caindo no bueiro. Já tô até vendo já, velho. PVPzinho rolando, PVP de mapa rolando, atividadezinha de grupo aí de mundo aberto. Essas DGs de mundo aberto aí com competição. Um teleporte que funciona. Um teleporte... É o fazer o básico. O básico que tá aqui funciona, tá ligado? Apresentação do jogo muito boa. A movimentação do jogo de forma geral desde o início, cara. Magnífico, tá ligado? Um gráfico moderno, né? Bonito. Tá bonito o jogo. Acho que poderia ser um pouquinho melhor otimizado. Acho. Acho, mas tá rolando. Tem PVP de mundo aberto? Tem. Ô, se tem. Esse aqui tem. Tô curtindo, Dedé. Tô curtindo mais do que eu imaginei, cara, na real. Tá interessante. Não vai ter montaria, né? Não, não vai ter montaria. Só vai ter tipos de animais diferentes, né? É. E essa parada é foda porque ele já te apresenta e te dá o padrão no começo do jogo sem você precisar, porra, como é que pega, registra, vai no centro. Véio, já tá aí o bagulho. Aperte, shift, pronto. É só isso. Aperta o shift e vral. Ó, tem material de encantamento já aqui, aparentemente, no passo de batalha, pago. É difícil saber, né? O que serve cada parada. É muito ruim fazer avaliação de loja de cash no início, molecada. Não é um bagulho muito interessante. Ô, molecada, vamos já. Vamos tirar isso do caminho logo. O jogo é free to play, molecada. É free to play. Foda-se. Vocês estão esperando jogo free to play sem pay to win? Esquece. Jogo free to play coreano sem pay to win? Esquece. Só esquece, mano. Não vai existir, entendeu? Não existe tal coisa. Vocês estão esperando a utopia. Vocês estão esperando praticamente Jesus voltar. É a mesma expectativa. Então, meu irmão, nem age, não vai rolar. Não vai rolar. É, tipo, a única coisa que você tem que colocar na cabeça é, cara, consigo me divertir sem gastar nada, aí é de cada um. Ah, está esperando o poder do bem? Olha lá, olha o RNGzão lá queimando. Eita. E tem aqui, ó, continue até level 1. Acho que eu preciso disso aqui, ó. Quality Weapon Growth, eu não tenho. Ah, eu tenho pra armadura lá, ó. Eita, nós. E tem várias chances. Qual a diferença? Vamos lá. Olha lá, ó. Como? 40% de chance de crescer 35% por aqui. 40% de chance de crescer 35%. Caralho, mané. Parece que é tipo... Quer ver? Vamos lá, ó. Acho que já entendi, ó. Vamos lá. 35%. Meu amigo, é crescimento, não é encantamento. Cara, isso aqui é interessante, cara. Porque não tem RNG. Não tem RNG? O RNG é na quantidade que ele cresce, não se você falha ou não, entendeu? Meu Deus, tu quer jogo coreano, free to play, sem pay to win e sem RNG? Tá estranho, né, velho? Tá estranho, hein? Tá estranho. Vamos lá. Aí, como bateu 100%. Eita, estourei. Ah, e acumula ainda. Vai pro próximo nível que você faz a mais. Não, não vai, não. Ah, esse jogo tá estranho, velho. O que que é isso, cara? É porque agora eu bati 60%, pô. Eu fiz 60%, foi pro 100% e o mais 30% foi pro próximo nível. O que que é isso, velho? Loucura. Tem RNG, mas de qualquer forma. É, esse RNG aqui é super aceitável, pô. É super aceitável porque você sempre, de alguma forma, vai pra frente, né? Pegou 60% no terceiro clique e acumulou pro próximo nível. Mas você sempre vai, né? Sempre vai ter mais agora. Sempre pra frente. Você tá sempre andando pra frente, né, velho? É, tem que ver como é que fica nos níveis mais altos, né? Mas, pô, cara, que da hora. E, ó, e aqui em cima já tem o transfer, tá? A primeira impressão do jogo que tá muito safado, esse jogo, cara... É, ou tá enganando... Tá safado. É porque ele tá dando tudo, assim, ele tá só te conquistando. Sabe, a morena, ela chega daquela lambidinha no teu ouvido. É, cheirosa, meu peco. Aí ela vem cheirosinha, vem depilada, sabe? Toda, pô, arrumadinha. Chega da outra lambida no teu ouvido, assim, você... Para, para. Não faz isso. Ela tá assim... Já... Eu não sei que momento... Mano, se tiver muito farm, eu acho que é pouco, pô. Tem que ter farm mesmo, meu irmão. É isso aí, tá ótimo. Tem que ter grind mesmo, é o grindas, é o grindas. Mani, eu tô na estrada, minha arma é uma carreta, reentrando a 100 por hora, com o braço na tua mão. Ai, velho. Nossa, mano. É, X, você quer esse jogo, é um problema. Problema, problema, X, é problema, é problema. O joguinho tá muito fino do fino, velho. Caraca, velho. Eu tô de bobeira, mano. Olha essa porra aqui, meu irmão. Tu personaliza fucking... O quê? Tudo? Não, pera. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Velho. Tem quatro preset, meu irmão. Você salva os... Não, 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 não. Isso aí deve estar errado. Não, 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 não. Não, assim, eu tô vendo aqui pela sua live que a gente consegue modificar a interface vendo ela. E não é um... Mano, não. Não, não, não. Cara, não, cara. Porra, velho. Cara, é disso que a gente fala, mano. Tá ligado? Mano, é fazer o que todo mundo sabe que tem que ser feito logo de cara. Não precisa esperar duas temporadas pra fazer a alteração na interface. A porra da interface tem que vir pronta, meu irmão. Porra. Ah, ele coloca a grade pra você se posicionar. X, X, você não tá entendendo, X. Não, sabe uma coisa que você não percebeu? É que ele mostra até coisas que você não tem acesso no momento. Então, uma party. Você não sabe como é que vai ficar a party? Ele te dá um exemplo ali, entendeu? Mano, simplesmente magnífico, cara, isso aqui, velho. Eu já tô massinho, já tô todo suscetível aos erros, já teve, já que... Já tô full tolerante, já. Primeiro erro que apareceu, já vou falar, ah, não, isso aí, já, aí, não. Já aqui eu já tô todo mole. Aqui a morena já me levou pra casa, entendeu? Já tô, porra. Aqui eu já tô com o pano pronto pra passar pano já, pô. É, ele errou, mas calma lá. Vamos ver isso aqui, não é, P.C. Não, eu não sei vocês, mas eu já vou deixar separado o espaço na HD aqui. Não, tá safe. Isso aqui tá safe já. Isso aqui a gente vai querer chegar chegante, velho. Esse joguinho aqui, meu irmão, já era, mano. É que eu te falei, mano, esse jogo tem que errar muito, velho, pra gente ficar puto com ele agora. Do jeito que ele chegou aqui, ele vai ter que errar muito, mas errar muito mesmo, bro. Já tô na casa da morena, já tô assinando, já, Casório, já, já foi, já, mano. Esse jogo tá pronto de um jeito que todo jogo deveria tá pronto, tá ligado? Essa que é a parada, mano. Cara, interface tá pronto, jogo tá pronto, combate tá funcionando. Pô, o bagulho tá gostoso, mano. Tá gostoso mesmo. Já, já os haters vão falar que tu é ator pago pra falar que é bem, é, daqui a pouco eu tô recebendo, né? É sempre assim. Quando eu falo bem do jogo é porque eu tô recebendo, né? Quem dera. Quem sabe quando ele vier pra cá, né? Ó, NCSoft, tamo aí pra campanhas, tá? Estamos totalmente abertos a campanhas, hein? Pelo amor de Deus. Nossa senhora, o coração veio na boca, galera. Veio a mensagem na boca aqui, ó. Desconectado do servidor. Reason. Quando eu vi a Reason, a próxima letra... Manutenção. Ah, nossa. Entrou em manutenção, galera, o servidor. Vamos ter que parar de jogar agora. Rapaz. Ah, então é isso, né, galera? Nos forçaram a parar de jogar, então. Liberdade, eu posso parar agora. Vou viver. Vou viver agora, cara. Pelo amor de Deus. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri